E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile. Vamos fazer aqui o desafio de número 6. Aqui é o seguinte, que você pode colocar um tanque, que pode ser o Cavaleiro Rosa ou o Aeroldo da Luz. Eu vi outras colocando o trapaceiro, mas tem outras combinações que você pode também tentar automático, que é a Perseguidora. Aí no lugar eu vi eles colocando esse Tarkus, eu também não entendi porquê, né? E além do Tarkus, eles colocaram também o outro cara aqui, esse herói aqui de... Cadê? Esse aqui. Entendeu? Então realmente eu não sei, eu vou tentar com esse aqui. Vamos ver no que é que dá. Oh, ela dá healing, cara. Vou deixando uma... Morreu? Ah, cara, tá de brinquedos. Não era pra morrer, eu vou colocar o Tarkus. Cara, essa mim não... Não podia morrer, cara. Bom, por enquanto tá indo. Primeira fase foi. Segunda fase. Eu vou ajudar. A CIDADE NO BRASIL E O KIDADE NO BRASIL Caracos, velho. Ah, fodeu, 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 fodeu. Isso. Ah, que fã, cara. Isso, pelo menos... Ó, matamos a heroína que tava aqui atrás. Então vai ficar um pouco mais fácil. Acho que vai agora. Acho que foi, gente. Ah, cara, vai faltar tempo, velho. Ah, velho. Cara, falta pouco tempo. Eu acho que vai assim, por um triz, cara. Ah, velho. Acho que dá, acho que dá, cara. Acho que dá. Foi. Isso. Então conseguimos aqui mais uma medalhinha. Esse herói, eu já tenho. Eu já tenho ele. Então só ganhei 10 medalhinhas. Ok? Esse aqui é pra... Atirador. Beleza? Então acho que é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like. Deixa o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu! Tchau.